Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. O assunto do vídeo de hoje é genealogia genética. Mas como eu sou uma caca velha de internet e eu sei que esse vídeo pode atrair gente com as mais variadas intenções, eu quero deixar algumas coisas claras primeiro. O foco não só desse vídeo, mas do canal todo, é trocar conhecimentos, informações, mostrar curiosidades, culturas. Eu procuro ser uma pessoa educada, mente aberta, um ser humano do bem. Procuro manter um clima familiar e bom aqui no canal e quero atrair pessoas que tenham esses mesmos valores e interesses. Eu não vou aceitar palavras colocadas na minha boca e nenhum preconceito de nenhum tipo. Como se diz na minha terra, quá comadumi. Eu achei que não seria necessário pedir respeito e educação no vídeo do DNA que eu fiz do meu filho, mas eu vi que eu estava enganada. Então eu vou passar sempre dar esse aviso antes dos vídeos que eu achar que pode dar alguma polêmica. Mas se você é uma pessoa que sabe respeitar os coleguinhas e que procura ser uma pessoa educada e do bem, eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse canal, eu fico muito feliz. O canal está crescendo muito, está chegando muita gente legal e eu fico muito feliz de ter pessoas assim que queiram também trocar conhecimento, contar suas experiências. Sejam muito bem-vindos. E com essas pessoas eu quero compartilhar uma curiosidade que é um resultado genético, que é o da minha filha dessa vez. Vamos ao resultado então. Se por acaso alguém aí está falando que ela é parecida comigo, é porque vocês não conhecem o pai dela. Estão falando isso? Não, aqui nunca falaram, mas é, quem fala pessoalmente, ah, ela é parecida contigo, é porque não conhece o pai, porque ela não tem nada meu, como se pode ver. Bom, eu tenho aqui a nossa pasta da genealogia e essa aqui é a pasta da genética, nós já estudamos isso há um bom tempo. E eu tenho aqui os nossos resultados, o meio do pai dela. Mas vamos começar então já direto pelo resultado atualizado dela, que depois eu vou comparar com o anterior e vou falar algumas curiosidades, algumas percepções que nós tivemos. Vamos ao resultado atualizado dela então. França, 42%, Itália, 16%, com especificação no norte da Itália, Germanic Europe tem 15%, Grécia e Balcões 13%, Irlanda e Escócia 5%, Indigenous, Eastern, South America tem 4%, Inglaterra, Wales, Northwestern Europe tem 4% e Norte da África 1%. E também tem as comunidades adicionais, que é Norte da Itália, Croácia e Bosnia-Herzegovina. Pra quem tem dúvidas sobre por que que ele muda, se acha que é porque não é confiável, o anterior não era confiável então, eu vou deixar um link aqui, assista esse vídeo aqui, que é sobre o meu resultado atualizado e lá eu explico por que que atualiza. Bota o óculos de novo, então. Minha menina, você tava sem. Aí agora eu falo pra eles, ela vai botar o óculos, senão ela não enxerga nada, bota aí. Tá, então eu ouvi falar isso. Já falei! Então obrigada, gente. Hoje eu vou me focar mais no resultado dela, sem fazer muitas análises e comparativos, porque senão ficaria muito comprido. Vou fazendo isso aos poucos, eu quero fazer vídeo comparando ela com o irmão, ou comparando eles conosco, com os pais, e ainda tem os meus pais que foram testados também, então aos poucos eu vou fazendo esses comparativos. Uma questão ligada à genética, que eu acho que é o que chama a atenção bastante das pessoas, a cor do teu cabelo, já vamos falar, todo mundo pergunta. É natural? Sim, é natural. Eu já tive que dar depoimento pras suas amigas. Não, é porque não acreditavam. Tive que chamar ela. Ele varia. No inverno ele fica mais escuro, no verão ele fica mais claro, às vezes ele fica ruivo, às vezes ele fica mais doiro. Essa cor de cabelo não é muito comum no Brasil, mas aqui... Bom, aqui também não é muito comum. Mas existe mais aqui. Eu tive uma professora americana aqui que tinha exatamente essa cor de cabelo, né? E aí nós tínhamos conversando sobre isso, sobre a cor, e ela disse, ah, o nome dessa cor aqui é... Strawberry blonde. Tem um nome pra essa cor aqui. Eu digo, qual era o cabelo do Axl Rose? Que honra. Quando ela nasceu ele era castanho. Castanho? Sim. Era um castanho avermelhado. Ele era mais parecido com o ruivo da minha família. O gene do cabelo ruivo é recessivo, então tem que ter na família do pai, na família da mãe. Na minha família eu sabia que tinha. Eu não sabia que tinha na família do meu marido. Que depois eu acabei descobrindo, através dos testes genéticos, uma parente deles, que ela é genealogista, e ela é ruiva, e a família toda é ruiva, então eu descobri da onde vem esse gene. Ajudou, né, o teste de DNA. Sorte de encontrar uma genealogista como parente. Quais são as chances? Obrigada, Babuela! Bom, sobre o nosso histórico familiar, eu também não vou me ater muito aqui, porque também tem nos outros vídeos, então assistam essa playlist aqui. Mas um resuminho é pai e mãe dela, então. O pai dela tem os quatro avós italianos, eu tenho três avós italianos e um brasileiro. Então fica bem claro da onde saiu aqui. Indígena é meu. O que mais? África. O norte da África é meu também, porque não apareceu no teu pai, né? Não apareceu. Porém, esse norte da África aqui, eu não acho que ele é a história da escravidão no Brasil. Esse meu 1% aqui é que é. Então o teu aqui não é referente a essa parte histórica. Eu acredito. Não sei, não tenho certeza. Se alguém souber, me fala. É de que época? É mais velho que os italianos? Essa questão do norte da África é um ponto importante, porque pode me dar uma pista sobre os antepassados do meu avô brasileiro, que é de quem eu tenho mais dificuldades em encontrar registros. Ele é a maior incógnita das minhas pesquisas. Então se essa parte do norte da África for relacionada à Itália, possivelmente é dos meus outros três avós, de algum deles. Mas se essa parte do norte da África for relacionada a Portugal, possivelmente é relacionada ao meu avô brasileiro. Então essa é uma parte que está ainda em estudo. E eu convido a todo mundo que está assistindo, se conhece um pouco sobre a história aqui dessa área, se tem algum palpite. Me deixa a tua opinião aqui embaixo. Eu preciso esclarecer ou eu preciso ter uma ideia melhor se essa parte é referente à Itália ou a Portugal. Aí voltando ao anterior dela, ela tinha muito mais Itália. Então, tendo assim, tantos antepassados italianos, era para ter super Itália lá, né? Porém, Itália diminuiu consideravelmente. Itália diminuiu consideravelmente. Eu acredito que nessa atualização aqui, eles detalharam mais a Itália. Então foi esse o caso. Ela acabou ficando com a França. Muito. Bem acima do que Itália. Apesar de não se conhecer algum ancestral, pelo menos até o que nós temos mapeado aqui, não se conhece nenhum francês. É italiano ou, no máximo, como meu avô brasileiro. É um dos nós. Temos mais França. Mais França do que Itália? Sim. Por isso que, então, apesar dos nossos antepassados serem italianos, o teste pega outras migrações. De onde essas famílias italianas estavam antes de ir para a Itália. Esse teste pega, assim, mais ou menos de 500 a 1.000 anos atrás. Isso da África, o que está aparecendo aqui, provavelmente, é só de uma pessoa da minha família. Então, parece que a gente identifica bem aonde ele está. É, por ser 1% só. Na verdade, assim, ele pode ser um falso positivo. Porque ela tem aqui uma estimativa de uma variação de 0 a 4%. Então, esse 1% que está aparecendo aqui pode ser 0 ou pode ser 4%. No meu caso, eu não tinha tanta certeza antes de testar meu pai. Então, tinha a chance de ser um falso positivo. Porém, como eu testei meu pai e eu vi que está lá, então, eu concluo que ele é um positivo mesmo. E por ser uma porcentagem pequena, é o que a Bela estava falando agora, que deve ser uma única pessoa ali que viajou do norte da África para a Itália. Ela não tem. Ela é diferente de mim, por exemplo, que tem esse sul da África aqui. Esse aqui, provavelmente, é referente à época da escravidão do Brasil. Mas eu não tenho conhecimento sobre esse norte aqui. Se o Léo estivesse aqui, ele ia andar. Tu acha que o norte da África tem a ver com o período de escravidão do Brasil? Não, nada vi, Zé. Por quê? Porque nenhum barco foi para lá no norte da África. Meu filho é o meu consultor oficial de história para quem já viu o DNA dele. Ele me ajudou também. E alguns outros vídeos também. Bom, e era isso. Para quem gosta desse assunto, se inscreve no canal, já deixa o like. Nós temos outros assuntos aqui. Dá uma olhada nessa playlist aqui. Vai maratonando o canal. E seja bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau. Tem uma coisa aqui na frente também. Sim, também. É 20 segundos, eu estava com a cabeça? Não, 20 segundos. Ah, tá. Se tu deixar com um som, será que ela vai ser legal? Eu acho que é isso. Tchau. Fala com papel assim para fechar.